Desde o primeiro ano, how are you? Como vão vocês, galerinha? Espero que vocês estejam todos bem. Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com a próxima unidade do nosso material, Occupations and My Body, certo? E vocês vão ver aqui, olha só. Do you smell it? Então, vamos abrir nosso material didático nas páginas de número 82 e 83 para fazer algumas atividades e aprender como dizer as partes do corpo humano em inglês. Tá legal? Bom, em inglês, a gente tem uma musiquinha que aqui no Brasil a gente conhece como Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé, não é isso? E em inglês a gente tem Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Então, a gente vai aprender como dizer em inglês partes do nosso corpo. Olha só. Neste capítulo, você vai aprender como praticar os nomes de algumas partes do corpo e os cinco sentidos do corpo humano, não é? Bom, vamos começar com one word. Which parts of the body you know? Quais partes do corpo você conhece? Do you know what the five human senses are? Você sabe quais são os cinco, não é? Os cinco sentidos do corpo humano? Então, a gente vai começar a trabalhar com essas informações todas. Vocês vão ver aqui no nosso material didático, não é? Nós temos um garotinho e uma garotinha. Olha que legal, tá? E aí a gente vai ter várias partes do corpo. Vamos começar então. Eu leio daqui e vocês repetem daí. Começaremos com a parte da cabeça e dos ombros. Head, ok? Cabeça, head. Shoulders, toes. Depois nós temos knees, são os joelhos, não é? Teremos também eyes, hands, ears, nose, arm, mouth, legs, certo? Então, nós temos head, que é a cabeça, não é? Temos shoulders, que são os ombros, toes, são os dedos dos pés, knees, são os joelhos, eyes, são os olhos, hands, são as mãos, ears, são os ouvidos, nose, o nariz, arm, o braço, mouth, a boca, legs, são as pernas. Tá legal? Então, sempre a gente vai lembrar de cantar. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Olha o garotinho lá, não é? Cantando. E depois, nós vamos ter outras partes como eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes. Knees and toes, não é? Olhos, ouvido, boca e nariz. Eyes, ears, mouth and nose. Eyes, ears, mouth and nose. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé, certo? E aí, olha só. Vamos chegar na nossa primeira atividade, galerinha. Vocês vão ver aqui, não é? Nós temos nove partes do corpo humano que precisam ser completadas. Então, na letra A tem um garotinho mostrando a boca. Na B, o braço. Na letra C, a cabeça. Não é? O cabelo, ok? O dedão do pé. Depois, as pernas, certo? Temos também o nariz, os olhos, os ouvidos e o joelho, tá bom? Então, vocês vão escrever pra mim em inglês como é que a gente faz a pronúncia, certo? Ou melhor, como a gente diz essas palavrinhas em inglês, certo? E aí, nós vamos ler, vamos escutar, então, o nosso listening check, onde nós teremos Mouth, arms, hair, toes, legs, nose, eyes, ears, knee, certo? E aí, vocês vão, então, reescrever. Aí, no material de vocês tem cinco linhas em azul, não é? Vocês vão reescrever pra mim as partes do corpo humano, tá bom? Vamos reescrever tudo que apareceu aqui. Ó, aqui nós tínhamos as letrinhas que estavam faltando. Vocês vão reescrever agora no espaço, não é? Tudo direitinho. Por exemplo... Olha aí. E assim, sucessivamente, não é? Apareceu o joelho, apareceu o cabelo, apareceu o nariz, apareceu pernas. E vocês vão escrever, então, pra mim, aí no material de vocês, certo? Na questão de número três. Depois, a gente passa pra nossa próxima parte, ok? Onde vocês vão fazer pra mim um desenho aqui na questão de número quatro, já na página oitenta e cinco, certo? Que vai ser o seguinte, ok? Nós vamos fazer, tá? Uma criatura, um monstrinho de forma atípica, certo? Depois, vocês farão o seguinte pra mim. Vocês vão desenhar um bichinho bem diferentão, com uma grande cabeça, olhos, boca, nariz, olhos, braços, pernas, certo? Então, vamos ter um script aí e vamos fazer esse desenho, certo? Do monstrinho. Vocês vão criar o próprio monstro de vocês. Depois que vocês tiverem desenhado e criado o monstrinho de vocês, vocês vão colocar no monstrinho as partes do corpo humano, não é? Olhos. Aí, você desenhou lá um monstrinho com três olhos. Você vai, então, não é? Dizer. Olhos. Aí, você faz uma seta e escreve. Como é que é olho em inglês? Como é que é boca em inglês? A partir do que nós aprendemos, certo? E aí, a gente para bem aqui na página de número oitenta e quatro, certo? Porque depois a gente dá continuidade no nosso conteúdo lá na próxima aula. Tá legal, meus amiguinhos? Então, espero que vocês estejam todos bem, que estejam com saúde e que a gente possa se ver logo, logo. Tá legal? Bye, bye, my friends. Vamos lá às atividades e daqui a pouquinho eu chamo vocês no nosso ambiente.